Começou o fim de ano e começa o fim do primeiro ano do governo Bolsonaro. Um ano em que a gente não viu as tradicionais e anuais denúncias de corrupção. Não tivemos isso, não tivemos aquelas histórias de partido mandar em ministério, quem manda em ministério é o presidente. Tivemos, enfim, a prática da separação de poderes, o legislativo cuida do legislativo, o executivo, o seu chefe cuida do seu governo, o executivo, no legislativo cada um cuida do seu nariz, o presidente da Câmara cuida da Câmara, o presidente do Senado cuida do Senado e as coisas estão funcionando de modo diferente. As empresas estatais não têm mais que perguntar ao líder do partido político se pode ou não fechar negócio, se a empreiteira vai dar ou não propina. ajuda sob a forma de ajuda eleitoral. Imagina o que aconteceria neste ano, em outra situação, em relação às eleições do ano que vem. Já estariam recolhendo propina para financiar a campanha das eleições municipais, de que nos livramos. Vocês sabem muito bem como funcionavam os ministérios antes de 1º de janeiro deste ano. Ou até um pouquinho mais além, entregava-se o ministério para o partido político, o partido político fazia o que queria no ministério, aí dava voto lá na Câmara e no Senado. Isso acabou. Mas a gente não estava acostumado com isso. Tem muita gente que ainda está estranhando, porque perdeu a boquinha. A boquinha na estatal, de pegar propina nas estatais, de pegar dinheiro do BNDES por interesses políticos. Isso a gente não viu mais. Essas coisas acabaram. As estradas que ficavam anos fazendo as estradas, porque tinha empreiteira e tal, superfaturamento. De repente, entra o exército e faz estrada, como a gente está vendo aí. Estradas sendo concluídas depois de anos de caminhão atolado, tentando escoar safra. E é um ano muito curto para resolver décadas de corrupção, de desgoverno, de desmonte. Hoje as pessoas falam muito de, olha, está acontecendo isso, liberdade de imprensa, isso e aquilo, gente. E no tempo em que o diretor, o presidente do jornal, o dono do jornal, era chamado a São Paulo para falar com o Delúbio, para falar com o fulano, para falar com o ministro-chefe do gabinete civil, e para dizer assim, olha, vai começar a denúncia aí, vocês podem nos blindar, e aí não vai faltar dinheiro para vocês. Isso eram outros tempos. Isso mudou também. Por isso que muita gente estranha, não é? Não funciona mais daquele jeito.